Olá, o Panorama de hoje está começando. Veja agora os destaques da edição desta quinta-feira, 22 de julho. No nosso giro de notícias, vamos falar sobre a Operação Acalento, que combate a violência contra crianças e adolescentes. Prefeitura e Polícia inauguram um ponto de apoio da EPM no Terminal Rodoviário de Manhoaçu. Secretário de Saúde de Caratinga faz balanço sobre campanha de vacinação contra a Covid-19. E ainda na edição de hoje, Memorial Padre Colombo reabre para visitação dos Romeiros. O nosso quadro sobre saúde mental vai trazer informações sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Veja também, Rotary Club Caratinga promove feijoada beneficente no próximo domingo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou a Operação Acalento para combater crimes contra crianças e adolescentes no país. Mais de mil pessoas foram presas com o apoio das polícias civis do Distrito Federal e dos outros 26 estados. Essa ação coordenada pelo Ministério da Justiça, ela foi coordenada em âmbito nacional. Foram as 27 unidades trabalhando em união, em integração contra o mesmo mal, que é a violência contra crianças e adolescentes. É uma triste realidade, mas no mundo inteiro as crianças e adolescentes, elas são vítimas de algum tipo de violência. Física, psicológica, sexual. E o outro dado triste é que boa parte desses agressores são os próprios familiares, pais, parentes. E na maioria dos casos ela ocorre dentro do ambiente familiar. A escola pode ser a primeira barreira contra esse tipo de violência. Então a gente pede que os professores fiquem atentos, as escolas fiquem atentas. Você já assistiu a este vídeo que viralizou na internet? E grita, viu? Graças a Deus! Obrigado, meu Deus! Pela próxima do meu dono! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Zema! Obrigado, pessoal da saúde! Eu estou inspirando! Pois é, esse é o senhor Augusto Santos de Uberlândia, que comemorou, e muito, após tomar a segunda dose da vacina. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, inclusive, compartilhou a euforia do senhor Augusto em suas redes sociais. Depois disso, Zema fez questão de fazer uma chamada de vídeo com o aposentado. Alô! Seu Augusto, bom dia! Oi! Bom dia, quem está falando? Quem fala é Romeu Zema, governador. Tudo bem com o senhor? Bem sentado, governador! Depois que eu vi o senhor tomando a segunda dose de vacina, eu fiquei muito melhor. Mesmo? Mesmo? Eu nunca vi uma pessoa tão satisfeita com a segunda dose quanto o senhor, não é verdade? Graças a Deus! Agradeço o senhor e Deus! O senhor não teve nenhuma reação? Está tudo bem? Não, graças a Deus! Tive nada! Só tive alegria mesmo! Vontade de gritar e agradecer a Deus, o senhor, o Adelmo! Que coisa boa! Fico muito satisfeito! O senhor tem que idade, seu Augusto? Eu estou com 63 anos! Com aquela pulação que eu vi o senhor fazendo, o senhor está melhor do que muito rapaz de 20 anos, não está? Olha, parece! Eu estou emocionado de falar com o senhor, que eu falo a verdade, né? E o que o senhor faz? Eu estou aposentado! Eu só trabalho aqui em casa mesmo, na chácara, aqui é chácara, né? Então eu mexo mais com uma hortinha, com umas galinhas... E o senhor sempre foi essa pessoa tão pra cima, tão alegre assim, ou foi só a vacina que mexeu com o senhor? Não, sempre eu sou assim mesmo! Tem ruim eu deixo embora e alegria eu deixo de tomar conta! Precisamos de mais gente igual o senhor no mundo, que o mundo ia ser melhor, porque hoje tem muita gente torcendo pra dar errado, não é verdade? É, é, isso, tem mesmo! Igual eu falei, eu desde o começo da pandemia, eu fiquei preocupado, porque eu com 63 anos, pensando, será que Deus vai ajudar que eu vou conseguir tomar minhas vacinas? Aí quando surgiu, aí o senhor tomou conta e foi chegando, chegando... Aí na primeira dose minha eu já fiquei emocionado, eu fiz o vídeo vibrando lá, mas não foi igual a isso! Então quer dizer que o senhor pulou tão bem, porque o senhor já tinha treinado na primeira, então, agora eu estou entendendo o motivo, né? Teve um treino prévio... Na primeira eu fiz uns três pulinhos, na segunda eu falei, agora eu vou arrebentar... Aí na hora que a menina picou a bacia de mim, que ela falou assim, pronto, vai com Deus, eu falei assim, eu vou agradecer aí, moço! Eu posso pular aqui, posso virar? Ela falou assim, pode ficar à vontade! Ó, mas eu vou pedir o senhor aí pra continuar tomando cuidado, né? Não vamos facilitar não, o senhor viu que tem gente que já vacinou e tá pegando Covid, então vamos à máscara... É, não vai resolver o seguinte, fala pra mim, me adora! Mas fico muito satisfeito, seu Augusto, de conversar com o senhor e ir na Uberlândia, nós vamos tentar encontrar pessoalmente aí, tá bom? Tudo bem, tudo bem, governador, eu aguento o senhor, também eu tô muito satisfeito, há 63 anos de vida, eu falo com o governador de Minas, porque eu vou satisfeito, eu falo muito pro senhor, viu? Muito obrigado aí, tudo de bom pro senhor, então, bom dia, qualquer hora nós encontramos aí em Uberlândia, um grande abraço pro senhor! Obrigado, obrigado, fico com Deus! Um abraço, tchau! Tchau! A Prefeitura de Manho Açú e a Polícia Militar inauguraram um ponto de apoio no Terminal Rodoviário Antônio Xavier, em Manho Açú. A sala servirá para que as guarnições da PM realizem o registro de ocorrências. O espaço irá possibilitar que as equipes policiais permaneçam na região por um período maior durante os turnos e, com isso, espera-se que haja uma diminuição de crimes na localidade. Já há bem tempo que nós não vimos uma parceria tão grande entre a Polícia Militar e o Poder Público, não medindo esforços para garantir mais segurança ao cidadão de Manho Açú. Nós gostaríamos de estar agradecendo em nome da Polícia Militar e em nome de toda a população de Manho Açú e todos os usuários do Terminal Rodoviário, porque este importante ponto de apoio agora será um local onde a Polícia Militar vai estar mais presente, trazendo mais segurança para os usuários do Terminal Rodoviário. Eu tenho certeza que esse empenho que a Prefeitura está fazendo em nome da segurança pública não vai ser em vão, porque tem nos proporcionado condições de estar mais próximo da sociedade e prestando uma segurança de maior qualidade para todos os manhoaçuenses. Esta semana completou seis meses que a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus foi aplicada em Caratinga e o secretário de Saúde, Eric Gonçalves, aproveitou a ocasião para fazer um balanço sobre a campanha de vacinação. Confira. Nós iniciamos a campanha de vacinação vacinando os trabalhadores de saúde e os idosos e também as pessoas que estavam asiladas. Posteriormente a isso, nós fomos avançando nas campanhas de vacinação. Primeiramente, Caratinga recebeu as vacinas Coronavac e AstraZeneca. E atualmente nós recebemos também a vacina da Pfizer e da Janssen. Todas elas têm fundamental importância no controle da pandemia da Covid-19. Tanto que observamos que diminuímos 70% dos casos graves e de óbitos daquelas pessoas vacinadas acima de 60 anos. A vacina é o único instrumento no país, aliado às medidas preventivas, para a gente evitar as transmissões e a contaminação da Covid-19 aqui no nosso município. Até o momento, nós já aplicamos mais de 53 mil doses da vacina. Em relação àquelas pessoas que tomaram a primeira dose e dose única, os nossos números chegam a 40.616 pessoas que tomaram essas doses. Nós alertamos para a população da importância de tomar a vacina. A Prefeitura de Caratinga adotou uma estratégia de vacinação nas 24 unidades de saúde da nossa cidade. E além disso, quando tinha um público muito grande, nós adotamos o drive-thru para facilitar a vacinação das pessoas no nosso município. Então nós convidamos. Atualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza quatro marcas de vacina. Coronavac, Pfizer, Janssen e AstraZeneca. E a melhor dela é aquela que esteja no seu momento de vacinar, no seu posto de saúde. Nós sabemos que a questão da imunidade contra a Covid-19 depende do organismo e do sistema imunológico de cada um. E a vacina é, sim, o melhor instrumento para a gente evitar os casos graves, os casos de hospitalização e os óbitos contra a Covid-19. Depois de mais de um ano e meio fechado por causa da pandemia da Covid-19, o Memorial Padre Colombo, que fica na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Santa Azita, em Caratinga, reabriu para visitações. No local é possível conhecer parte da vida do sacerdote que fez história na nossa região. Voltar ao tempo é recordar momentos bons e inesquecíveis, principalmente quando se conviveu com alguém que teve uma grande representatividade no meio social. Essa é a casa onde morou o Padre Roque Colombo, mais conhecido como Padre Colombo. Armários, artigos religiosos, utensílios de cozinha, calçados, roupas, vestes presbiteriais e outros itens que pertenciam ao sacerdote são guardados e cuidados com muito carinho. Para recordar, matar a saudade e ter um momento especial de prece, o Memorial de Padre Colombo foi reaberto para visitação. O espaço estava fechado desde o início da pandemia da Covid-19 e é aqui que está depositada parte da história dele. De acordo com o empresário Ari Rodrigues, antes da pandemia, cerca de 150 a 200 romeiros visitavam o local. O Memorial do Padre Roque Colombo é uma casa simples, é uma casa humilde, mas onde lá estão depositadas grandes coisas, grandes peças de utensílios do Padre Colombo, os paramentos litúrgicos e as coisas da vida, do cotidiano dele e que nós fizemos em memorial para que as gerações futuras cultuem e que Padre Colombo não caia no esquecimento por tudo aquilo que ele marcou na história de Caratinga. Dona Maria Geraldo e sua família conheceram e tiveram uma convivência com Padre Colombo. Ela também ajuda a cuidar do espaço e manter todos os pertences organizados. Tivemos muito, eu, minha família e todos, todos tivemos uma convivência muito boa, frequentava a catequese. Ele era um padre que trabalhava muito com as crianças, sabia agradar as crianças e também os adultos. Nós também, que é já mais de idade, a gente também tinha muito amor. Tinha não, a gente tem ainda. Porque quantas pessoas passam por aqui? É o amor dele. E mesmo que ele não está aqui no meio de nós, mas a gente tem confiança. Ele está bem e está intercedendo por nós. Padre Colombo nasceu na Itália em 25 de abril de 1906 e morreu em 30 de julho de 1999, aos 93 anos de idade. Seu corpo está enterrado nesse túmulo, anexo ao Santuário de Adoração Perpétua, no bairro Santa Zeta, em Caratinga. As visitas ao Memorial de Padre Colombo acontecem todas as segundas, de uma às cinco horas da tarde. Pois é, agora você já sabe. As visitações ao Memorial já foram regularizadas. Mas é importante que os visitantes sigam mantendo os protocolos de proteção contra o novo coronavírus. Quinta-feira é dia do nosso quadro sobre saúde mental aqui no Panorama. Toda semana abordamos um assunto diferente e hoje vamos falar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Confira a seguir o que a psicóloga Cristine Nassif traz sobre o tema. Quando falamos no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, muitas pessoas têm dificuldade de diferenciar o que é realmente um transtorno e o que são manias, hábitos que as pessoas fazem ou que vão adquirindo. Então, o que a gente precisa pensar? O TOC, ele se caracteriza por duas situações, as obsessões e as compulsões. As obsessões são pensamentos, são imagens, são impulsos que as pessoas têm, que são desconfortáveis, que as pessoas não sentem satisfação nisso, ou seja, são intrusivos e indesejados. As compulsões, que são os comportamentos repetitivos que as pessoas vão ter, eles acontecem exatamente por conta das obsessões. O que isso quer dizer? A pessoa tem as obsessões, ou seja, os pensamentos, as imagens, as ideias que são indesejadas e para amenizar, ela desenvolve comportamentos como se fosse para reduzir essas intrusões que trazem o desconforto, o mal-estar. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo que é muito comum, do TOC, lavar as mãos. As pessoas, com o TOC, lavar as mãos pode ser uma mania de limpeza, de cuidado, ok, não traz prejuízo. Mas, aquela compulsão de lavar a mão repetidamente, dez vezes a cada coisa que pega, ela traz prejuízo, é um aspecto, e ela é feita porque, às vezes, a pessoa tem o pensamento de, se eu não lavar minhas mãos, dez vezes a cada objeto que eu tocar, alguma coisa ruim vai acontecer com alguém da minha família, ou eu vou me contaminar. O que que isso a gente vê muito intenso agora nessa pandemia? Os cuidados com a higiene, eles foram redobrados, né? Os cuidados de limpeza com as mãos, eles foram e devem ter sido, e devem ser redobrados, que a gente sabe que é uma forma de prevenção. Para a pessoa com o transtorno obsessivo compulsivo, isso se torna muito mais intenso, porque se ela já tinha esse medo, já tinha essa compulsão, exatamente por um medo de uma contaminação, com esse aspecto da pandemia, isso intensificou. Então, como, né, trouxe um exemplo, mas são vários outros comportamentos que as pessoas têm, esses comportamentos repetitivos, de tomar banho várias vezes e ter um tempo determinado, de apagar e acender luz, de abrir e fechar a porta, de fechar gás, coisas de casa, né, e outros comportamentos que possam ser fora também do ambiente familiar. O que a gente diferencia é que a compulsão ou a obsessão, ela traz um prejuízo na vida da pessoa. A pessoa chega atrasada no trabalho, por exemplo, porque tem que fazer todo um ritual, né? A pessoa não tem um meio social adequado, porque os rituais ou os pensamentos ou os comportamentos dela prejudicam nessas relações interpessoais. Então, como que eu diferencio o toque da mania? O toque, eles são esses comportamentos repetidos, de acordo com os pensamentos e com as imagens que vêm, que trazem muito prejuízo na vida da pessoa. E a mania são hábitos ou são comportamentos que às vezes desenvolvemos, mas que não vai trazer um prejuízo. Eu consigo ficar sem fazer, né? Eu consigo ficar sem apagar a luz cinco vezes. Eu consigo ficar sem conferir uma porta de cinco em cinco minutos. Então, é isso que está a diferença. Você pode ver outros vídeos do nosso quadro sobre saúde mental nas redes sociais do Panorama. Acesse e confira. E para você que está de olho em uma vaga de emprego no mercado de trabalho, começa agora o quadro Oportunidades. Açougueiro com experiência, podendo ser fora da carteira de trabalho. Ajudante de serralheiro, manutenção predial e residencial, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Atendente balconista para vidraçaria, com experiência em vendas na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Atendente de farmácia balconista, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Atendente de telemarketing, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar administrativo, sem experiência, com ensino médio completo e conhecimentos avançados em informática. Programas Word, Excel, PowerPoint e ser bom em digitação. Auxiliar de eletrônica, com noções de elétrica e habilitação B. Auxiliar de farmácia de manipulação, com experiência na carteira de trabalho. Auxiliar de pessoal, assistente de departamento pessoal, com experiência em recursos humanos ou departamento pessoal, podendo ser fora da carteira de trabalho. Também é necessário ter ensino médio completo. Auxiliar mecânico de ar condicionado, instalação e manutenção predial e residencial. É necessário ter experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Camareira de hotel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Carpinteiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Desenhista industrial gráfico, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Mecânico de automóveis, com experiência, podendo ser fora da carteira de trabalho e habilitação B. Mecânico de motocicletas, com experiência, que pode ser fora da carteira de trabalho. Motofretista, motoboy, sem experiência, com habilitação A e disposição para serviços pesados. Motofretista, motoboy, com experiência, podendo ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Motorista de automóveis, para distribuidora de gás, com experiência, podendo ser fora da carteira de trabalho e habilitação AB. Office boy, sem experiência, com ensino médio completo e habilitação A. Pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Servente de pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Supervisor de andar para hotel, com experiência em liderança de equipe em área de limpeza, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino fundamental completo. Supervisor de recepção de hotel, com experiência em setor de hotelaria na carteira de trabalho e ensino superior completo. Técnico em farmácia, regime 12x36 diurno. Concurso técnico e experiência em farmácia hospitalar. Técnico em saúde bucal, com curso técnico na área. E vendedor interno para loja de imóveis, com experiência na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os candidatos podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço ng.gov.br barra agendamento. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira na nossa região. De acordo com o clima-tempo, a previsão para Caratinga nesta sexta-feira será de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A mínima é de 15 graus e a máxima é de 25 graus. Em Santa Bárbara do Leste, o dia será de sol e névoa ao amanhecer. A mínima é de 13 graus e a máxima pode chegar aos 22 graus. Em Tarumirim, o dia será de sol e não chove. A mínima é de 18 graus e a máxima de 28 graus. O Rotary Club de Caratinga e a Casa da Amizade vão promover no próximo domingo, 25 de julho, uma feijoada beneficente. O evento será realizado em prol do Banco de Cadeira de Rodas da instituição, que sempre realiza trabalhos sociais e ajuda a quem mais precisa. A feijoada beneficente do Rotary Club de Caratinga será realizada pelo sistema Drive-Thru, neste domingo, dia 25, na Casa da Amizade, situada na Rua Princesa Isabel, número 421, região central. A retirada dos Marmitex será de meio-dia às 14 horas. O evento da instituição beneficente tem o objetivo de ampliar a oferta de itens do Banco de Cadeira de Rodas. Não só Caratinga, a gente atende também toda a região, macro-região de Caratinga, com doação no sistema de empréstimo, né? Cadeira de Rodas, cadeira de banho, cama hospitalar, amuleta, andador, bota ortopédica e vários outros itens que é necessário, às vezes, para uma recuperação imediata ou não das pessoas, né? Atualmente, o Banco de Cadeira de Rodas tem em torno de 150 itens girando, ou seja, emprestados para pessoas de Caratinga e região. A demanda está muito maior do que o que a gente já possui no Banco de Cadeiras. Então, o que acontece? A gente está com essa feijoada beneficente, para a gente poder arrecadar dinheiro, fundos, para a gente fazer um investimento maior, principalmente em cadeira de roda e cadeira de banho, que é a procura maior. Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 25,00, o que corresponde a um marmitex de 750 ml de feijoada, com complementos, arroz e salada. E as pessoas que vão estar adquirindo e dando essa força para a gente, além de comer, né, de se deliciar aí de uma feijoada bacana aí, vai estar podendo também, agraciando uma pessoa lá fora, né, que não tem, assim, às vezes, uma condição financeira de estar adquirindo a cadeira de roda, a cadeira de banho, né, ajudando dessa forma, que a gente vai ter aqui ainda mais unidade para poder estar administrando para essas pessoas. Os interessados podem adquirir seus ingressos antecipadamente ou direto na portaria no dia do evento. Eles são adquiridos através de todos os companheiros que tem no clube, né, hoje o mais fácil, assim, para direcionar tem no Centro Automotivo Magalhães, que é através do companheiro Marinho, né, companheiro Vinícius, que está direto na rua aí, companheiro Wilson, que é do Diá de Caratinga, tem também para vender, tem os companheiros também na Carvalho Imobiliária, né, Coimbra Motos, Paraíso Borracha, então tem bastante companheiro aí espalhado na cidade aí que pode estar, pode estar adquirindo com eles. Na Marmoraria Top Granito, Anadário Grossi. Então fica aqui uma ótima dica para o final de semana. Além de saborear uma deliciosa feijoada, você vai contribuir para essa causa tão nobre. E o panorama de hoje vai ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando as notícias nas nossas redes sociais. Continue ligado na nossa programação. Amanhã esperamos você às seis e meia da noite aqui na UNEC TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho